. 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 Tu pode pelo menos me ajudar. Eu acho que eu estou interessado. Não, eu estou de mal contigo, né? Tu anda te imparcerando meio mal ultimamente. Eu estou de mal contigo, né? Então, tu sabe que eu estou de bronca. Teus parceiros do futuro aí, eu... Para. Não, tem uns caras bacanas, tá? Mas tem um em especial, que eu não sei se ele é assessor, se ele é agente, empresário, se ele é jornalista, ele não é, né? Nós estamos atrasados um minuto. O que ele adora é falar mal da imprensa. Tu vai te imparcerar com esse cidadão? Nós estamos atrasados um minuto, velho. Tu vai te imparcerar com esse cidadão? Então, eu te digo o seguinte, ó. Vamos abrir esse negócio, hein? Vamos abrir esse negócio, porra. Gurizada, o negócio é o seguinte, deu Grêmio, confirmado. Era para ser mais fácil. Mas o Mike decidiu dar uma certa emoção. Até a página 3. Porque aí o Grêmio já tinha feito 3 gols no primeiro tempo. Um Grêmio resultadista, que entregou a bola para o Caxias. Durante 15 minutos, ficou olhando. Ah, é? Então tá. Então agora vamos lá. Vamos fazer 1, 2, 3. Com o Diego Costa sobrando, com o Pavão, numa grande partida também. E era para ter virado em 3 e terminado em 6. Não fosse o Mike ter dado um combustível para a equipe do Argel. O Caxias reagiu, fez 2 gols. E ao final de contas, ficou de bom tamanho. O Grêmio venceu os 2 jogos do Caxias. E fez com que um time que quer ser campeão gaúcho, no caso, heptacampeão, tem que fazer. Tem que ganhar os 2 jogos. É óbvio que numa semifinal de campeonato gaúcho, sempre vai ter uma dificuldade aqui, uma outra dificuldade lá. Uma expulsão imprevista. E aí o jogo ficou um pouco mais emocionante no segundo tempo. Mas não deu muito trabalho. O fato é que desgastou um pouco mais o time do Renato. Este é o ponto preocupante também dos jogadores que vão para o departamento médico. Nós estamos no ar aqui para falar da final do Campeonato Gaúcho e dos assuntos do Internacional. Que está lá de castigo, fora das finais, pagando a conta pelas barbeiragens feitas no segundo jogo contra o Juventude. E a gente está em nome de KTO. A KTO é a nossa casa de apostas e o cupom promocional é DEBATE. Este é o cupom que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir. Joga na responsa. Conosco também a Marques Pan, maior fabricante de pão francês do Brasil. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha. A Marques Pan, para nós o pão é sagrado. O grupo Flex, que está no mês do consumidor, com boas oportunidades e promoção para você. Que quer entrar no verde. Faça como o Bagé. Faça como o Campeonato Gaúcho, que entrou no verde com o Juventude. Agora o Bagé já vai sair do verde e já vai de novo para o Tricolor. Você tem que entrar no verde, nas contas financeiras, ter uma vida econômica mais saudável. Está pagando o teu carnê de financiamento veicular e não sabe se tem juros abusivos ali embutidos. Entra agora em grupoflex.com.br barra debate raiz. Conosco também assinando a Revolução Digital, que é o debate raiz, o Ativo. O Baldacinho está agarrado no Ativo por esses dias, porque ele te dá energia, eleva a tua confiança, eleva o teu moral. Não tem contraindicação. Chama o Ativo no link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. J.R. Cimento, para você que vai construir, que vai reformar. E já sabe, a J.R. Cimento é o teu lugar. Uma turma que tem indústria própria de telas e treliças na J.R. Cimento. Zappay, o aplicativo que te permite resolver qualquer débito do teu veículo. E ainda no mês de março, quitar resolver o teu IPVA 2024 em 12 parcelas no cartão de crédito. O caminho? Baixar agora, gratuitamente, o aplicativo da Zappay. No link aqui embaixo, na descrição desse nosso vídeo. Clicou ali, baixa gratuitamente. O aplicativo é credenciado pelo D3GS. Coloca o IPVA de 2024 para dentro, algum outro débito de licenciamento ou de alguma multa. E paguem 12 parcelas no teu cartão de crédito. Conosco também a San Marino. É o Big Bang Fiat San Marino, cheio de promoção para você. Em seguida eu te falo mais. Tem na Avenida Ipiranga 7110. Tem na Zona Sul de Porto Alegre, na Otto Niemeyer, com Wenceslau Escobar. Tem uma San Marino em Viamão. E outra ainda em Gravataí. Sem dúvida alguma, Fiat é na San Marino. E pôquer. Marca genuinamente brasileira. Que há 38 anos entrega produtos esportivos com excelência e qualidade. E que conquistou a liderança na Copa Libertadores da América. Isso porque a pôquer possui o maior número de atletas patrocinados na competição. Na comparação com os concorrentes, são 13 atletas patrocinados pela pôquer. Que estarão na disputa pelo título da Libertadores. Em 70% dos países presentes na competição, a pôquer possui pelo menos um atleta patrocinado. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Cona América em Tos Manos é o slogan da pôquer. Bagel, Grêmio, carimbou presença na decisão do gauchão. Ô, Meneghete, tem alguns clichês do futebol que a gente precisa repetir o tempo inteiro. Um deles é o seguinte, decisão, tu não joga, tu ganha. E o Grêmio ontem ganhou. E era isso que importava. O Grêmio já tinha uma vantagem muito grande. Porque se terminasse empatado o jogo ontem, o Grêmio já estaria classificado. E aí tem um desenho que acontece de duas partes completamente opostas. Um primeiro tempo do Grêmio, em que o Grêmio beirou a perfeição daquilo que o Grêmio poderia fazer. Ah, mas era só o Caxias. Sim, o adversário ontem era o Caxias. Então não dava pra jogar contra o Palmeiras, por exemplo. O jogo do Grêmio ontem é um jogo de correção no primeiro tempo. Porque o Rodrigo Eli, ele não se aventura a fazer coisas que ele não sabe. Aí no segundo tempo ele se aventurou e não deu certo. Ou eu não tenho sorte de assistir o Rodrigo Eli. Mas se bem que eu assisto todos os jogos do Grêmio, trabalho neles e ele não me entrega confiança. Mas vamos focar no primeiro tempo. O Cristaldo, ele jogou uma enormidade ontem. Porque o que faltava pro Cristaldo era justamente a combatividade, sabe? Aquela adrenalina, parece que faltava, né? Se dizia que, embora ele seja naturalizado paraguaio, ele é um argentino. Se dizia que era o argentino sem sangue. Ontem ele jogou uma enormidade no primeiro tempo. Foi sacrificado pela expulsão do Mike. Porque o Renato, pra repor a lateral esquerda com o Wesley, teve que sacar o Cristaldo. O Pepe acabou se machucando justamente num dia em que o Pepe fazia, pra mim, o melhor jogo dele na temporada. Porque ele tava combatendo, ele tava antecipando. Ele tava conseguindo tocar na bola o tempo inteiro, participativamente do jogo. O Vila Sante, pra mim, é o melhor volante que atua na América do Sul. E já tô achando que o Cristaldo também é o melhor 10 que joga aqui pelo Rio Grande do Sul. Sei que o Baldasso vai duvidar. Mas, nesse momento... Não afende o Alan Patrick, ele tá dormindo, tu vai acordar aí. Tudo bem, é. Mas é que tá... Justamente isso, o Cristaldo acordou a partir de agora. Que o Cristaldo era meio dorminhoco. Só que daí, Meneghete, tem uma coisa no futebol que também é básica. Cara, 11 contra 10 muda tudo. Pode ser qualquer time do outro lado. Quando é expulso o Mike, e de forma correta a expulsão dele, embora... Sem querer, mas sem querer também causa expulsão. Eu ainda falei na minha transmissão. Eu disse, cara, vai mudar o roteiro completamente do Renato. Porque o Argel, ele é obrigado a ir pra cima. Naturalmente, agora ele vai ter um jogador a mais. E o segundo tempo foi de um segundo tempo de muito sofrimento. De muito sofrimento mesmo. Parece que a todo momento, o Kaique falha, na minha opinião, pelo segundo jogo consecutivo. A regularidade do Kaique era o que me impressionava. Ele falha e falha demais. Ontem tem bolas que ele bateu roupa. A bola sobrou e, por sorte, acabou não concluindo em gol o time do Caxias. Mas o Grêmio classificou. E o torcedor do Grêmio, que foi ontem lá, cerca de 37 mil torcedores, o torcedor do Grêmio precisa entrar num outro parâmetro agora. De aproveitar as coisas que estão acontecendo. Tem que se permitir ficar feliz. O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio conseguiu ontem, mesmo com dificuldade no segundo tempo, e ela se justifica pela expulsão do Mike ao final da primeira etapa, o Grêmio ontem conseguiu fazer um jogo de correção. E justamente aquele que, para mim, foi o melhor jogador em campo, que foi o Cristaldo, foi sacrificado pela substituição para a reposição do lateral. E tem um outro jogador que eu te digo assim, até está circulando um corte meu e do Baldasso aí. do dia, foi anunciado num final de uma sexta-feira, de uma quinta-feira, eu acho, o Diego Souza. E aí eu e o Baldasso abrimos o programa outro dia lá na praia. Diego Costa. Diego Costa. Criticando, porque não era crítica o Diego Costa. A crítica era a forma que ele estava sendo contratado. Mas também, a partir de agora, o que eu quero mais é que ele faça gol e ele fez dois golaços. Obrigado, Bagneta. Liberado o programa de hoje. Já falou tudo o que tu tinha que falar na abertura. Ele está se preparando para um podcast, então já fez o podcast dele aqui. Aqui ele está muito bem acompanhado. Vamos lá, Fabiano Baldasso. Parabéns. Em primeiro lugar, parabéns ao Grêmio pelo época campeonato gaúcho. O Grêmio campeão gaúcho de 2024. Começou. Contra a Juventude. Vocês sabem como é que funciona a Juventude contra o Grêmio. Sim, isso ganha do Inter. É, exatamente isso. Juventude só ganha do Inter, do Grêmio ele não ganha. Então o Grêmio é campeão gaúcho de 2024. Parabéns ao Grêmio por isso. Muito por incompetência do Internacional. E eu não tenho como não fazer essa relação. Porque ontem, o Grêmio teve ontem todos os artifícios e atributos e características de um jogo decisivo em que o adversário tenta complicar. O Grêmio faz um primeiro tempo impecável. O Grêmio constrói uma vantagem significativa. Aparecem os percalços. Aparecem os obstáculos do jogo. E é natural que apareçam. E o Grêmio consegue superá-los e garantir a sua classificação. Um Grêmio pegando, um Grêmio envolvido. Até jogadores que a gente cobrava mais envolvimento, como Pepe e Cristaldo, ontem foram muito combativos. Porque é assim que se joga um jogo decisivo. E o Grêmio tinha ganho o primeiro jogo. O Internacional, que empatou o primeiro jogo, contra um time melhor do que o Caxias, que era o Juventude, fez uma partida de mamãe no estádio Beira Rio. Um abraço a todas as mamães que estão assistindo aqui o programa. Uma partida que o Alan Patrick estava dormindo, que o Maurício foi desplicente, que o Robert Renan fez o que fez, que o presidente não cobra ninguém e que o treinador foi engolido pelo adversário. O Grêmio merece estar na final, merece ser campeão gaúcho e o Inter não merecia estar aí na final. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Bom, eu vou granalizar. Azar, vou granalizar e vou granalizar conscientemente, já informando para todo mundo que eu estou granalizando. Existem granalizações que são burras, mas existem granalizações que te ajudam a olhar o que o outro está fazendo. O Grêmio foi lá e fez o que o Inter deveria ter feito. Ah, mas não importa, um é da Série A, outro é da Série C. Cara, não faz diferença. O Inter já caiu para o próprio Caxias, que também estava na Série D o ano passado. Então, assim, cara, o Grêmio chegou em casa, meteu 3x0 no primeiro tempo, a atuação foi exuberante na primeira etapa, foi um negócio empolgante. Claro que tem o segundo tempo, não dá para esquecer. Gauchão serve para aprendizado, para a Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer. Precisava chegar na final, e é a obrigação mínima, pelo menos chegar na final, usar o Gauchão para treinar para a temporada e chegar na final, o Grêmio foi lá e fez. O Grêmio mostrou para o Inter como é que se faz, e eu estou granalizando, confesso. Seguindo nessa toalinha da granalização, olha só o que a gente preparou aqui das últimas finais de Campeonato Gaúcho, de 2018 até 2024. O Grêmio está em todas, e de 19 em diante, de 18 também o Grêmio ganhou, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 17 foi o Novo Hamburgo que ganhou do Internacional, e 16 foi o último título regional do Inter, 2016. Quando o presidente disse que tinha vergonha da eliminação para a juventude na semifinal, eu acho que essa vergonha tem que ser ampliada. A vergonha pode ser porque o presidente Marcelos assina, tem as digitais dele, a partir de 2021, quando ele perde, mas foi até a final do Campeonato Gaúcho, que na minha opinião é a obrigação mínima da dupla granal. A obrigação mínima da dupla é ir à final do Campeonato Gaúcho. Não vai à final, é crise, é paulada, o bicho pega. Agora, 22, 23, 24, três anos consecutivos, o Inter sequer disputar o título da final, isso tem que envergonhar uma direção. Não só o presidente Marcelos tem que envergonhar a direção. Tem que envergonhar a direção como um todo. Todos que fazem parte deste contexto diretivo do Internacional têm que sentir vergonha. E no caso do Grêmio, o Grêmio está cumprindo a sua obrigação. E está cumprindo a sua obrigação regional muito bem. O Grêmio tem uma hegemonia no Rio Grande do Sul, e o Renato assina boa parte desta hegemonia. Aqui tem um título do Roger, em 2022, e todos os outros são do Renato ou Bagé? Todos antes. Não, eu tenho o Thiago Nunes. Thiago Nunes, Thiago Nunes em 21. Thiago Nunes em 21, Roger em 22. Então o Renato tem sim as suas digitais nesta hegemonia regional que o Grêmio conquistou nos últimos anos. Parabéns. Não é só o Renato, é o Grêmio como um todo. Houve uma troca de direção, como houve do Internacional. Mas o presidente de Barcelos já tem quatro finais de campeonato. Quatro títulos gaúchos disputados, nenhum conquistado, e apenas uma final. Então a cobrança que se fazia ao presidente de Alessandro Barcelos de que, puxa vida, o Inter podia ganhar pelo menos um campeonato regional. Não, não, a régua foi lá para baixo agora. Puxa vida, o Inter podia pelo menos chegar na final do campeonato, mesmo que fosse para perder. Afinal, dessa direção do Inter, a rotina é da derrota. A rotina não é de vitória, a rotina é da derrota. Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato. E o pior é o seguinte, aquilo que eu falei ontem, sempre que se emendou títulos gaúchos, seja Inter ou Grêmio na história, é porque eles tinham grandes times. O Grêmio emenda tudo isso passando por uma das maiores crises da sua história. O que sublinha ainda mais a incompetência do Internacional. Essa sequência do Grêmio, tem Grêmio caindo para a Série B, tem Grêmio voltando de Série B, tem Grêmio horroroso no ano, tem tudo de ruim no Grêmio nesse meio do período, e o Grêmio consegue uma hegemonia dessas. E aí tem um detalhe, em cima do... Perdão, bota aqui de novo, Gui, bota aqui de novo. Essa referência que tu estás fazendo dos piores Grêmios, aí é assim, é 21 Thiago Nunes e é 22 Roger Machado. O Thiago Nunes, que teve uma participação importante, que assina o rebaixamento do Grêmio, ainda que tenha ficado apenas 7 ou 8 rodadas, não, mas é pequena, mas ele tem uma participação, uma arrancada péssima. Isso, uma arrancada péssima. Ele foi campeão gaúcho, cumpriu com a obrigação. E 22 Roger Machado, atual técnico de juventude. O time do Grêmio, o time do Grêmio, no começo de 2022, possivelmente seja o pior time do Grêmio da história. Era o time dos pés de raro. É o time que meteu 3 a 0 no Inter, no Beira-Rio, com o gol do Elias, que eu sabe se lá onde é que está esse jogador hoje. Está jogando em Nova Iorque. Está melhor que não. Está inacreditável a incompetência do Internacional. E outra, o presidente Alessandro Barcelos foi dirigente do Internacional em todos esses anos. Na administração do Inter, vice de futebol, vice de futebol em 20, né? 20 de futebol em 20. E em 19, 18, era dirigente da administração da gestão do Futebol. O presidente Alessandro Barcelos está em toda essa sequência. Só que 18, e eu faço a ponderação, que 17 interperdeu uma chance mesmo que estivesse na Série B. 17 interperdeu a chance de ganhar o gol do show contra o Novo Hamburgo. Um bom trabalho do... Tentando lembrar o nome do treinador, o Beto Campos. O Beto falecido, o Beto Campos. Aliás, o filho dele é o técnico do Guarani, né? Saiu do Guarani, agora foi para a Avenida. William Campos. Assessorado pelo César Fabris. William Campos. William Campos. Mas o César Fabris é o que? O César Fabris faz de tudo. É empresário, é jornalista. Ele vai em todas e não faz nenhuma bem feita. E adora falar mal da imprensa. Adora falar mal da imprensa. É um gênio da comunicação, esse rapaz. E é parceiro e sócio do Bagel. Você está consagrando ele. Falando para 30 mil pessoas. Diga-me. Tu que falou ele, né? Esquece que tu que falou ele, né? Não, mas eu só... Eu não sei se a ideia de vocês é estragar o que eu vou lançar ainda semana que vem. Mas se não é, você já está conseguindo. É só para tu rever os parceiros. Diga-me com quem. Bom, olha só. O JB que trouxe... Nós não vamos fazer uma... O DR não é discussão de relação. O JB que trouxe o mano para cá. É debate raiz. O Beto Campos fez um baita de um trabalho, infelizmente que Deus o tenha. Um baita de um trabalho novo. Apareceu jovem. Apareceu muito jovem. Foi uma perda irreparável para o nosso futebol, como ser humano, para a família então, para os amigos. Mas o Intuacional perdeu a chance de ganhar aquele gauchão estando na Série B. E aí vem o Roger Machado que pega um Grêmio desmontado e ganha na semifinal do Inter por 3x0. Depois o Inter se ente de bril e devolve lá com o gol do Tyson 1x0 na arena. Mas o Roger conseguiu levar aquele time ruim do Grêmio ao título regional. Mas eu quero destacar algumas coisas positivas desse Grêmio, tá, Baudaço? Depois tu chora mais um pouquinho aí, mas deixa só destacar quem está na final agora. E óbvio que eu não vou falar do Juventude, né? Eu só venho de Juventude depois que ele ganha do Inter. Sabe que tem um jogador, o Meneghete, que ele entendeu em pouco tempo como jogar no Grêmio. Passamos os 30 mil já ali. Que é o Pavon. O Pavon entrou nesse time do Grêmio com um diferencial e talvez, a gente fala muito da questão do Cristaldo, pra mim o crescimento do Cristaldo. Ele se dá, claro, a méritos dele, talvez puxadas de orelha do Renato, mas principalmente ao posicionamento do Cristaldo com a entrada do Diego Costa. O Diego Costa, cara, ele é um trator, ele é um tanque, ele arrasta zagueiro, ele faz a jogada do pivô. Ontem o gol que ele faz, ele domina no peito, numa bola que qualquer outro atacante iria diretamente com a cabeça. Só que o Pavon, inclusive, o primeiro gol do Diego Costa é uma jogada que o Pavon pega a bola como se fosse um lateral. Ele estica a bola no João Pedro, o João Pedro aparece como se fosse um ponteiro direito e cruza pro gol do Diego Costa. Não, esse é o segundo. Esse é o segundo? O segundo do Diego Costa. O primeiro, o primeiro é o Pavon e parece bobagem, tá? Eu adoro quando o centroavante faz isso. O centroavante chegou e disse assim, ó, o Diego Costa apontou. Ponto futuro. Bota lá, bota lá. E ele foi e ele chegou. Cara, se é o André Henrique não chega, se é o JP Galvão não chega, se é qualquer outro centroavante do Grêmio não chega. E ele chegou e a bola veio e ele vai e mete a perna esquerda e qualquer um ali desequilibrado não faria aquele gol e o cara faz. O gol, o segundo é cinema. É cinema. Ele dominando no peito. Aí a bola, parece que o mundo inteiro parou assim, andou em câmera lenta e a bola foi devagarinho assim. E aí, sabe aquela história que o Renato falava? Os jogadores começam a acelerar o coração. O coração do Diego Costa baixou. É 12 por 8. E aí ele chegou, o goleiro caiu pro lado e ele tocou pro outro. Foi maravilhoso. Mas é que eu adoro aquele movimento do cara dizer, bota lá que eu vou estar lá e ele chega e ele mete pra rede. Eu só quero destacar essa situação do Pavon porque o Pavon entrou e cada jogo que o Pavon faz, ele faz melhor. E pra gente que tá no estádio lá e quem tá em casa assistindo só pela TV não capta isso, porque pega só, obviamente, o cinegrafista focando quem tá com a bola. Cara, ele participa ativamente, defensivamente. Ele volta pra marcar, ele vira quase um lateral só. Que achado foi o Pavon? Tá se tornando um jogador importante. O curtamento que ele deu pra esse primeiro gol. Eu achava já que o Grêmio ia ser campeão gaúcho, mas agora eu já penso em algo maior. O Grêmio show descrito pelos colegas do programa. Não tem problema. O Grêmio show descrito não tem adversários nesse ano. O Grêmio show e tu não ganha nada, por que que eu ganho tudo? Não vou acreditar. O Grêmio show é por que que eu ganho tudo. Não considero. Gostei do por que que eu ganho tudo. Eu não vou ganhando tudo. Aqui no Grande Sou eu ganho tudo. Vamos colocar o Matheus Dávila na conversa, porque o Grêmio se classificou e o Grêmio deu uma corneteada no rival, Matheus Dávila. Tudo bem? Boa tarde. Fala, Meneghete. Boa tarde. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. O Grêmio se manifestou, tá? A corneta foi muito mais via rede social do que no discurso. Mas, pelo Twitter, o Grêmio colocou que o Grêmio cavou, que o time cavou a sua vaga na final do Campeonato Gaúcho. Claro que é uma alusão à cavadinha do Robert Renan na desclassificação do Inter, na eliminação dentro do estádio Beira Rio, mas essa foi a corneta colocada via rede social para o torcedor gremista e, óbvio, que repercutiu bastante. Na entrevista coletiva, o Renato foi mais comedido, tá? Algumas bolas foram levantadas ao longo da conversa com os jornalistas. O Renato, ele foi desviando, desviando, até que, em certo momento, ele deu a alfinetada no Colorado e a gente recupera agora. Futebol é... muita gente viu também durante alguns dias, alguns clubes sendo muito elogiados. e não estão na final. Então, calma, que tem que ser elogiado no momento são os clubes que estão na final. Pelo menos, esse é o meu pensamento. Eu estou aqui para falar do meu grupo, do meu clube, que está em mais uma final. Se alguém pode ganhar esse título, é o Grêmio ou o Juventude. O resto, bom, o resto, liga a televisão e assiste a gente. Ah, isso é comum, né? A imprensa elogia o time que ela vê que está jogando bem e quando o time vai mal ele é criticado. Assim como o Grêmio foi muito elogiado ano passado no Campeonato Brasileiro e quem ganhou o título foi o Palmeiras. O Grêmio foi elogiado no campeonato em boa parte da competição, depois teve uma queda e depois voltou e se recuperou nas cinco, seis rodadas finais, mas não deu para ganhar o título. Isso aí faz parte, mas esta corneta do Grêmio oficial no Twitter e esse recado do Renato que é endereçado ao Internacional ele tem que cair no colo da direção, ele tem que cair no colo do vestiário do Eduardo Cudê, ele tem que cair no colo dos jogadores. Então eles tem que saber que quando eles fazem uma barbeiragem como o seu Robert Renan que deu aí, essa é, para quem não entendeu, é que não viu o jogo do Inter, que o Robert Renan bate o pênalti numa cavadinha e o Grêmio coloca no seu Twitter, cavamos a nossa vaga para a final. Então esses é que tem que pagar essa conta. Eu sei que isso cai na torcida, mas quem tem que pagar essa conta é o presidente Barcelos e a sua direção, é o Cudê e os seus colegas de comissão técnica e o grupo de jogadores do vestiário. Eu caminho sempre de manhã aqui do estúdio até um mercadinho que é três quadras aqui para comprar minhas frutinhas, meus negocinhos para comer de manhã. Vocês sabem quantas vezes na ida e na volta hoje de manhã alguém abriu o vidro do carro para dizer e a cavadinha, Baldácio? E a cavadinha, Baldácio? Vocês sabem quantas vezes eu tive que ouvir isso hoje de manhã? Eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro sobre isso gerar algum tipo de indignação no internacional. Parece que o Alan Patrick neste momento está indignadíssimo, dando socos na parede. Mas ele não olha a rede social. O Alan Patrick está soltando fogo pelas vendas de tão indignado que o Alan Patrick está. Se já acordou, ele deve estar indignado. E no mais, será que o Robert Renan vendo isso, ele tem consciência do que ele fez? Será que ele já tem consciência do que ele fez? do que ele causou no Rio Grande do Sul e do constrangimento que ele causou ao torcedor do Internacional? Aliás, eu tenho uma outra pergunta em relação ao Robert Renan. Ele continua tendo contrato com o Internacional ou já rescindiram? Se não rescindiram hoje, porque tem outras coisas para fazer, rescindam amanhã. Mas não pode rescindir. tu exaltou a barriga de aluguel que o Inter se propôs para poder ganhar dinheiro com ele? Estava tudo valendo a pena e aí o Discord mudou tudo. Mudou tudo. Aí o Discord de ti. Mudou tudo. Uma coisa é criticar o Robert Renan pelo pênalti errado. Outra coisa é algum jornalista achar que o Inter, e eu acho, fez um bom negócio. Mas tu está misturando os assuntos. Não, não, não. O Vossa Excelência não pegou o contexto que eu peguei do Baldasso aqui. O Baldasso está querendo que o contrato dele seja rescindido. A minha contrariedade é isso. Não, eu coloco a lembração que o Baldasso elogiou o contrato. E eu elogio. Mas só um pouquinho. O contrato é ótimo. De novo, Vossa Excelência não foi perspicada dessa vez. O que eu estou dizendo é que não tem que rescindir porque eu também acho que o contrato foi bom e que ele é um bom jogador. Não tem... É essa a minha discurso. Não tem que rescindir. Tu não entendeu? O que ele fez anula tudo. O que ele... Não tem contrato, não tem bom jogador, não tem mais nada. Errou um pênalti. O que ele fez é um... Não, não errou o pênalti. Errou um pênalti. Errou um pênalti foi o mercado. O que ele fez é um desrespeito e ele não poupou os pés do Araril. Eu tenho que rescindir o contrato. Não me interessa, o contrato é bom também. Acho que é bom jogador. Aquilo ali é um desrespeito que não tem perdão. É, eu quero... E a corneta do Grêmio, JBL. É válida. É maravilhosa. Eu queria abordar isso. É maravilhosa. Eu fui pesquisar aqui uma entrevista do presidente Guerra depois do Grenal do começo de outubro de 2023. Dos três anos. Se não me falha a memória que eu sou muito ruim de memória, era um negócio que eu precisava melhorar na minha vida. Mas só isso falta melhorar. É. O presidente também falou sobre isso nesse último clássico, o Grenal, agora. Mas basicamente a situação era ele reclamou porque o Luan e o Magrão tiveram uma treta na saída, que já é de antiga. O Luan e o Magrão foram vizinhos e parece que o Luan não se comportava bem, aí atrapalhava o som do Magrão. E aí o Magrão ficava chateado e aí levou. Só que aí teve a corneta que a senha do Wi-Fi do estádio Berahil eram os anos dos rebaixamentos do Grêmio. E o presidente reclamou, até falou, pô, se a gente está pregando união, está falando em liga, está fazendo isso e tal. E aí ele fala, naquele momento, olha, eu sei que o Twitter tem uma linguagem diferente, mas as nossas brincadeiras são sempre mais softs. Foi esse o termo dele. Aí eu te pergunto, não, é só uma reflexão. Essa é uma brincadeira soft ou não é? Falta, falta. Tu entendeu? Porque ele reclamou lá atrás da corneta quando colocaram o Wi-Fi. Agora fez. Eu não sou fã, eu não gosto, mas entendo que tem uma parcela da torcida que adora e acho legal que façam para atender essa parcela da torcida, entendeu? Mas o presidente Guerra reclamou e agora teve. Deixa eu trazer para o nosso metia, tá? Mas tu entendeu a minha comunicação? Eu não estou nem criticando, só estou refletindo. Mas deixa eu trazer para o nosso metia nessa última parte que tu disse. Ah, porque eu não gosto, porque só tem... Tu não faz entretenimento em momento nenhum do teu dia? Não. Nós fazemos aqui. Tu sabe por que esse programa é um sucesso? Porque a gente faz o jornalismo altamente sério quando tem que fazer, critica quando tem que criticar, daqui a pouco eu brinco com o baldaço. Até hoje, pelo menos, não aconteceu nenhum momento que a gente fique brigado, tomara que continue assim, que não aconteça. Lá para perto. Você acha que não? Mas a de ontem do Twitter, por exemplo, ela atende o quê? É um agrado no torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio adorou ver aquilo ali. Mas é isso que eu disse. E o Internacional, quando tiver a oportunidade, vai fazer igual essa do Wi-Fi. O torcedor do Inter adora também. Por que o do Wi-Fi teve uma reclamação diferente? Porque os jornalistas identificados que estavam chegando no Beira Rio, quando iam verificar, tá, qual é a senha? Aí recebeu isso. Ah, tal, 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 porque são os anos de rebaixamento. E aí aquilo gerou uma comoção. Só que, bom, eu jamais vou criticar a flauta. Pra mim não tem falta de respeito e nada. A entrevista do Renato pra mim, ela corre no momento que eu, no lugar do Renato, talvez hoje vocês estariam me criticando, porque eu seria muito mais arriado, folgado do que o... O Renato evitou, o Renato disse o tempo inteiro. E a pergunta faz parte... Ontem tu ficou pedindo aqui até pros caras se assumirem em gremiço ou colorado, que é uma decisão... Mas não tem problema nenhum do que eu falo, deixa eu falar. Eu acho que tem cara muito chato que se defende atrás de uma falsa imparcialidade. Eu não embarco nessa. Quando eu assumi o clube em 2015, eu fiz questão de dizer tô assumindo e não... E eu não tô dizendo que o cara tem que se assumir. Não, ontem tu falou. Eu critico... Ontem tu falou. Eu critico os falsos isentos. Tem cara que é falso isento. Exatamente. Não os isentos. Não os isentos. Os falsos isentos. Os falsos isentos. É o cara que se protege... É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. O que é falso isento, né? Eu acho que cada um, se o cara quer assumir, tem que assumir. Eu também acho. Se o cara não quer assumir, não assume... Acho que não torna... Acho que assumir no clube não torna ninguém melhor ou pior. Não é porque assumiu que é melhor e não é porque não assumiu que é melhor ou que é melhor. Eu só acho que tem falsos isentos. Tem falsos isentos. Mas o que? O falsos isentos é o cara que pensa diferente de ti. O falsos isentos é o cara que tá torcendo e dizendo que é isento. É, tem falsos isentos. Tem cara que procura... Que procura... Cabelo em careca. Ele sabe que ele não vai encontrar, mas ele vai ficar procurando ali porque não precisa... Mas aí é só questão da minha opinião. E eu não vou citar porque já tem três meses que eu não respondo processo nenhum e eu não quero mais responder. Os caras fazem processo de tudo, cara. É um troço ou outro. Bom, vamos falar daqui a pouco. O Renato... Desculpa, só uma frase. O Renato ontem mostrou... Só uma? É. O Renato ontem mostrou o porquê os repórteres e às vezes a torcida não entende insistem em perguntas muito parecidas. Porque ele começa dizendo o seguinte. Não vou falar. Não vou falar do Inter. Não vou falar do Inter. Na terceira, ele... Os caras dizem sim. Que flau. É óbvio. Mas é que é por isso que fazem. Ontem tinha uma claquetezinha lá. É, ontem teve um colega... Claro, né? Não tem noção. Ontem tinha alguém na coletiva que eu não sei o nome e mesmo se eu soubesse nem ia dar o nome que eu acho que nem merece essa vitrine. Pelo menos é a minha opinião. Fez uma pergunta para o Renato para o Renato falar mal da imprensa. Cara, o cara está... Ah, do comparativo do... O cara está num ambiente... O cara está num ambiente de entrevista coletiva. Ah, como é que ficam aqueles agora que criticavam? Qual é o problema de criticar? Qual é o problema de criticar, de elogiar? Isso vai acontecer daqui a 100 anos. Vai ter gente criticando, vai ter gente elogiando. Eu não lembro dessa pergunta, tá? Mas isso já aconteceu em outros momentos e é muito legal o seguinte. Imagina que um dia pode ser o contrário porque todo mundo critica. Todo mundo... Ah, não critica e elogia. O nosso está filmado, tá? Eu tenho um hobby que é ligar para o meu pai... É que nós temos uma repercussão gigante. Exato. Estamos chegando em 40 mil telas simultâneas agora. Eu tenho um hobby que é ligar para o meu pai. Eu ligo para o meu pai e o meu pai... Ele xinga todo mundo? Eu ligo para o Valdácio e ele não me atende. É, não, ele não te atende. Ele xinga e critica e tal. Só que o meu pai não é filmado. Só eu que ouço a minha mãe. Tu entendeu? Ele corneta. Só que aí é o seguinte... Para a pessoa... Eu juro que eu não sei quem é que tu está falando. Não faço ideia. Não lembro dessa pergunta. Eu não sei quem é. Não conheço agora. Mas a questão é a seguinte... Quando alguém chega em uma coletiva e diz assim... E para aqueles que criticavam assim... Olha só, um dia vai acontecer contigo. Porque todo mundo... Hoje tu está elogiando o Renato e o dia o técnico do Grêmio vai ser, sei lá, o Guardiola. Tu vai criticar e não pode falar nada. Me permite desconfiar que é pergunta ensaiadinha que acho que o Renato Jamais faria isso, mas que alguém... Ali a sécula do Renato dizia assim... Ah, pergunta isso. O cara perguntar assim... Ah, e aqueles que criticavam... Cara, pergunta sobre o... A imprensa não é a pauta. Pergunta sobre o time. Pergunta sobre o adversário. Pergunta sobre o ex, sobre o trabalho dele, sobre o soteiro. Pergunta sobre a imprensa. Claro, quando tiver um assunto assim como foi o caso do PVC, por exemplo, que fez uma crítica que o Inter reagiu à crise, que o Inter foi irresponsável ou algo nesse sentido. Ok, mas o cara vai para a coletiva. Imagina ir para a coletiva e perguntar ao presidente e o PVC lá que disse que não sei o que... Não, mas eu acho que é baseado na reação do Renato. Se o cara... A gente espera que o Renato vai... Fazer escadinha, entendeu? O cara se submeteu a fazer escadinha. Não, não, tudo bem. Parece ensaiadinho. Assim, a pessoa perguntar não me soltando com nada mais. A pessoa perguntar sobre a imprensa, cara, se quiser perguntar sobre a alta do dólar, faz o que tu quiser. Pergunte sobre o que tu quiser, mas eu posso ter a minha opinião. Não, eu te entendi. A única coisa que eu debato é... O conceito, para mim, tá? É, tipo, Renato, para aqueles que criticavam, não sei o que... Cara, só que um dia tu vai criticar o Renato. É impossível. O Renato está há oito anos no Grêmio, todo mundo já criticou e elogiou o Renato. Aí tu vai ser chamado de corneta e tal. Dito isto, mais uma vez, o time do Renato foi o que os argentinos dizem de menor a maior. Foi crescendo no campeonato e está chegando no melhor momento. É, o Grêmio chegou. Vamos falar da KTO, o depósito do meu caro JB. Estou fazendo sinal para o Weber acalmar ali que ele está tenso. Não, eu queria que tu lesse os palpites de Grêmio. Vamos lá, Meneghete fez palpite, Grêmio 3x0. Acertei, né? Se fosse o Mike, eu teria acertado, né? E o Kaique? Acertei, é. E o Kaique? O Kaique falhou no gol, né? É, falhou, falhou. Kaique, a gente não falou, mas é verdade. Não, eu falei. Então, eu acertei, parcialmente acertei, né? Eu tenho um problema contratar o Kaique do Juventude, né? Vamos para os palpites. Vai ter o Kaique, o goleiro, o Kaique, o volante, o JP lateral, o JP central. Dá para contratar o Kaique, o volante aceitar. Ah, é isso? Tiger, 2x0 Caxias. Davila, 1x0 Grêmio. Baldasso, 3x1 Caxias. Quase. Munique, 2x1 Grêmio. JB, Caxias marca o primeiro gol. Ambos marcam e gol no primeiro tempo. Eu só errei o Caxias marcando o primeiro gol. Bajé botou o quê? Eu não bati bem. Eu fiz 2x0. Bajé, 2x0 Grêmio. O ganho antecipado veio para mim. E outra, vocês não vão lembrar. Mas, claro, aí o ganho antecipado também não mudaria quem fez. Eu botei que seria 2x0 Diego Costa e Cristaldo. A ordem você tem. Sério? Tu meteu Diego Costa e Cristaldo? Sim, mas aí foi 3x0. Vá você também na KTO para brincar, para se divertir. Jogue na responsa. O cupom é DEBATE. Taigor, ferveu o Kissuco lá no Beira-Rio ou está tudo em paz? Não dá para saber exatamente, né, Meneghete? Mas tranquilo, a situação lá não está. O Inter está adotando uma lei de silêncio, isolamento e... com clave, a gente pode dizer assim, um fechamento completo. Porque o CT Parque Gigante, desde ontem, ninguém de fora do ambiente colorado entra, tá? A imprensa está proibida de entrar no CT Parque Gigante. O Inter está se fechando para tratar do assunto da eliminação, Meneghete. Ontem, um setorista muito respeitado, Fabrício Falcoski, do Correio do Povo, trouxe uma matéria com algumas informações de bastidores sobre o que rolou no CT Parque Gigante enquanto os portões estiveram fechados. E essa informação, Meneghete aponta, aquilo que a gente já sabe, que foi um dia de conversa, foi um dia de cobrança por parte do grupo de jogadores. E segundo o repórter, essas cobranças elas partiram principalmente de duas lideranças do elenco. Uma delas, Sérgio Rocher e a outra, Alain Patrick. Cobranças ao grupo de jogadores e partiu deles a cobrança individual a Robert, Renan e Maurício. Os tidos como culpados pelas atitudes que geraram a eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho. O clima, ele não é bom, Meneghete. O Inter se fecha tentando se remobilizar pensando na estreia da Sul-Americana na próxima terça-feira. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Robert Renan tem que ser cobrado com grande veemência. Tem que ser cobrado que ele fez uma desplicência, uma negligência com um momento que era importante. Não era um pênalti para ser cobrado por ele com um jogo por 1 a 0, o Inter jogando fase classificatória do Campeonato Gaúcho em Bagé contra o Guarani e ele perdeu daquela forma. Não. Era um pênalti que valia a classificação à fase semifinal, à fase final do Campeonato Gaúcho. Tem que ser cobrado. Maurício também embarcou na provocação do Nenê. Foi juvenil e prejudicou o Inter que estava próximo ou tentando chegar ao segundo gol que evitaria os pênaltis. Mas a grande cobrança, na minha opinião, tem que ser feita ao senhor Eduardo Cudê. E esta é a pergunta que eu deixo no ar. Quem vai cobrar Eduardo Cudê? Porque o presidente Alessandro Barcelos tem uma relação que se tornou muito próxima, muito estreita, de admiração, de confiança recíproca. Talvez eles tenham ficado tão próximos que a falta de distanciamento proíba e inviabilize uma cobrança. No Cudê, no Macron, nos integrantes da comissão técnica, alguém tem que chegar para o Cudê e dizer assim, Cudê, será que o Arangues é volante mesmo? Cudê, será que o Alan Patrick, que é o melhor jogador do time, referência técnica, tem que jogar improvisado? Será que este é o melhor esquema? Cudê, por que você não preparou a lista de todos os batedores de pênalti? Por que você ficou no número 6? Por que depois você deixou que os jogadores se resolvessem? Estas perguntas e outras tantas têm que ser feitas com o D. E tem que ser dito para o Cudê o seguinte, Cudê, é inadmissível que o Internacional sequer chegue a final do Campeonato Gaúcho num momento tão importante para o clube como este. Num momento em que nós atendemos toda a tua demanda de contratação e reforços ainda que alguns sejam para depois. Num momento como este era proibido tropeçar na fase semifinal. Isso tem que ser dito. E na minha avaliação eu não vejo nem a questão de capacidade. Eu não vejo a vontade política dos dirigentes do Inter para fazer essa cobrança. Só o presidente Barcelos tem esse tamanho. O Magrão não vai fazer isso. O Magrão está no dia a dia com ele. O Felipe Becker muito menos. Não tem nem o perfil. O Felipe Dallegra que chegou agora também não vai fazer. só tem o presidente Barcelos. Qual o tamanho que tem o presidente? Não, não, não. Espera aí. Ele tem mais o presidente. Vamos dizer que ele está no clube desde 10 anos. Não, não. Tem tamanho. O Felipe Becker está no clube a 30. Não, não. Mas o Felipe Becker não tem perfil. Não. Ele não está no clube a 30 com cargo. Está no futebol do Inter agora. Está errado sobre o Felipe Becker. A única pessoa. Não. Do futebol. Mas ele está convivendo no Inter há muito tempo. Convivendo o meu pai conviveu 50 anos. O CUD não é cobrado. é essa leitura? Na minha leitura é. Na minha leitura é. Não, o presidente tem tamanho para cobrar. Ele tem tamanho porque a caneta dele é forte. Não, não, não. Porque ele está no quarto do presidente do clube. Só que o currículo do presidente é um currículo de gente. Não, não. O presidente vai cobrar. Uma coisa é verdade. Mas qual é o currículo do poder? O presidente Barcelos também. Não estou discutindo. É que ele falou só um pode. O currículo, o presidente tem experiência, o presidente tem expertise. O presidente tem tamanho para cobrar o poder. Não, o presidente tem experiência e expertise para... É o presidente que criou o CUD no Brasil. É que se eu não conseguir avançar, vocês ficam atravessando a minha fala. Talvez tu não consiga avançar. É que ele tem tamanho, o JP. É que, tudo bem, tu já falaste isso. Posso eu fazer uma declaração? O presidente tem expertise em lidar com situações decepcionantes. Porque é Globo, é Melgar, é Vitória, é Olímpia, é América, é Juventude, é o próprio Fluminense. em uma outra situação, mas que é decepcionante. Então, assim, o presidente, realmente, ele tem know-how. Ele sabe fazer isso. Ele já fez isso, já tem que fazer isso muitas e muitas vezes. Agora, só assim, ah, não, o presidente, cara, infelizmente, e me dói o coração ter que dizer isso aqui, porque o presidente é uma pessoa que todo mundo gosta dele, quando tu convive com ele, mas, infelizmente, até então, ele falou uma frase na entrevista que me chamou atenção na frase da entrevista dele. Ele falou assim, não, porque a empolgação fica fora. Nós aqui fizemos um trabalho para não acontar. Talvez, presidente, esse trabalho não deu certo. E os trabalhos que ele fez até então, seja de, primeiro, tentar não morrer na praia e, depois, tentar recuperar de morrer na praia, não tem dado certo. Mas ele não tem peso na cobrar e eu só quero deixar minha posição registrada. Eu discordo veemente, J.B., o presidente Marcelo tem tamanho. O que eu acho que ele não tem é a vontade política, porque ele se aproximou muito de Eduardo Cudente. É que a caneta dá pra qualquer um. Não dá pra qualquer um. Não dá pra qualquer um. Se colocar o Bagé de presidente do Inter, ele vai ter a caneta. Não dá pra qualquer um. Se me colocar lá e fecha. Aí é cargo. É que assim, eu só estou buscando, vocês me desculpem, eu pedi um pouquinho de coerência. Depois do Bagé, o Baldato está inscrito. Depois eu gostaria de falar no programa. O programa deles, dos dois. Só um pouquinho, só uma dosezinha, uma pitadinha de coerência. Uma hora, o presidente Barcelos é uma liderança que aparece. Outra hora, o presidente Barcelos, calma, e vocês concordaram. E sabe que é verdade. Ele está sendo sim uma liderança. Aí, uma hora, ele monta o Real Madrid. Ele consegue fazer contratos maravilhosos. Peraí, ou esse cara tem peso ou não tem. E eu estou fazendo essa analogia baseada em fatos pra dizer que ele tem peso sim. Agora, se ele não quer cobrar, é uma outra situação. Ele é o cara mais próximo do Cudê. Quem inventou o Cudê técnico no futebol brasileiro foi o presidente Barcelos. Quem foi cavocar o Cudê de novo pra trazer pra cá foi o presidente Barcelos. Quem inventou foi o Melo. Até onde a gente sabe, o Melo trouxe e quem se aproximou foi o Barcelos. Tudo bem, quem inventou no Brasil foi o Melo. Se ele tem peso pra fazer tudo isso, eu só estou discordando de ti que ele não tenha peso pra cobrar o Cudê. As pessoas estão me perguntando desde segunda-feira, tá, Baldasco, o que aconteceu? O Inter tem chance de ganhar títulos na temporada. Bonita a tua camisa verde. E eu tenho dito pras pessoas o seguinte, em primeiro lugar, o Internacional tem qualidade neste ano. Foram feitas ótimas contratações, o Inter tem grupo, tem time, tem banco, tem tudo. E a qualidade continua sendo a coisa mais importante pra tu brigar por títulos. É a mais importante de todas. Se sobrepõe a todas as outras. Porém, só com ela tu não vai ganhar os títulos. Se tu tiver um grupo de jogadores que no momento decisivo se esconde e é irresponsável, tu não vai ganhar. Se tu tiver no momento decisivo jogadores em que o craque do teu time se submete à marcação, a outra referência técnica cai em provocação pra ser expulso e no pênalti decisivo o teu zagueiro dá uma cavadinha na mão do goleiro, tu não vai ganhar nada, mesmo tendo qualidade. Se tu chegar nos momentos decisivos, mesmo tendo qualidade, com um treinador, com um treinador que é engolido invariavelmente por todos os técnicos em momentos decisivos, como foi com o Fernando Diniz e como foi com o Roger Machado agora, que não tem nenhuma solução tática, que é preso a um esquema que ele não muda uma vírgula em momento nenhum mesmo sendo engolido, tu não vai ganhar nada mesmo tendo qualidade no grupo. E aí eu entro em tudo que nós estamos debatendo aqui sobre a direção. A direção do Internacional não cobra ninguém, não cobra, nem perfil tem pra isso. Tem caneta, tem tamanho o presidente Barcelos, mas não é perfil dele. Ele não cobra, ele não é veemente, não é. O discurso do Barcelos de que estamos indignados, desculpa torcedor, vamos trabalhar bastante, sim, a gente cobra esse discurso de ouvir oito vezes do Barcelos e continua acontecendo as mesmas coisas. Podem olhar, a desclassificação do Internacional contra o Juventude é o roteiro exato das outras desclassificações. Beira Rio, gol perdido na hora que não podia perder, craque do time escondido, expulsão, lembra do Estevam cobrando pênalti outra vez? Agora foi o Robert Giranda. O roteiro é igual e se continua sendo igual é porque ninguém cobrou porcaria nenhuma. ninguém cobrou porcaria nenhuma, eles continuam fazendo as mesmas coisas. Expulsão do zagueiro Pedro Henrique contra o Vitória. Lembra? O Interfalto ganhou o primeiro jogo do Vitória na Copa do Brasil e teve a expulsão do Pedro Henrique. O Baldassi pegou na veia. 41 mil telas, mais de 41 mil telas nesse momento, é um negócio impressionante. Vocês estão muito tensos. Obrigado a todos vocês que referendam e que têm confiança nesta revolução digital. um debate que é isso. Dá umas 100 mil pessoas. Dá mais. No mínimo. No mínimo. Faz um cálculo aí pelo menos por três. Pelo menos por três. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha e é patrocinadora oficial da dupla Grenal. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha, como eu falei, e ela é a Marques Pan, uma empresa que investe no esporte, acredita no futebol e demais modalidades. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. E agora, em nome de pôquer, líder no patrocínio de atletas na Libertadores da América, vem aí a Munique. Boa tarde, Munique. Boa tarde, Meneguete. Imagina como está os chats hoje, né? Muitos gremistas por aqui. O Ayrton dizendo Bajé, ganhamos do segundo maior do Sul. Ganhar do terceiro é questão de tempo. Empresta o controle para o Balda. Aquele abraço. O Anderson Abraão. Bajé, o Eli ganhou todas pelo alto ontem. Soberano. No primeiro tempo. No segundo tempo, meu Deus do céu, perderia para um anão. muito de cabeça. O Lucas Gonçalves, agente, escrito certo agora, JB. Está na final. Qual a próxima crise agora a turma do ar-condicionado vai arrumar? Parabéns pelas falas ontem. Bajé representou. Falei, o final a gente sabe. Grêmio, o Allan Kardec Silva. Bal, você não tem mágoa do Sacha? Porque desde a famosa valsa do Grêmio, só foi ladeira abaixo sem título algum e rebaixamento na conta. A culpa é do Sacha. A culpa é do Sacha. O Sacha fez uma corneta, como eu faço, como todo mundo faz. Inclusive, ano que vem, você vem de debutante aqui no programa. Não é ano que vem, é 2016. Quantos fecha ano que vem? Ano que vem, fecha 14. Vocês fecharam 15 e eu me vesti de debutante com o maior orgulho. Fecha até 14. Vamos lá, Monique. Patrick Ciceri, qual o valor da multa do Robert por errar o pênalti? Eu pago. Eu pago a multa. O Valencia não cobrou Cavadinha também? Mas fez, né? Tá. Ele cobrou Cavadinha. advogado de defesa. Na verdade, quando tu fala que ele não pode cobrar, não, ele tem que fazer. É que assim, qual é o grande problema da Cavadinha, tá? O Baldasso ontem pegou na veia mais uma. O grande problema é que tu tem que saber cobrar. O Baldasso, não, não. Cavadinha é uma vaidade pessoal? Exatamente. O Baldasso está pegando todas na veia dessa eliminação do ítero. O repertório é sempre igual. Quer trocar de cadeira e ficar aqui pertinho dele? É que o Baldasso ficou lúcido. Vamos lá, gente. É que ele não se interrompe, hein? Vai, então entra. Vai. A Cavadinha, que ele foi brilhante, dizendo que só é vaidade pessoal. Mas tem uma coisa. A informação que está vindo de colegas da imprensa do Ju, hoje eu falei com dois lá da Rádio Caxias, é o seguinte. O Mandaca, do Juventude, foi colega do Robert Renan na base do Corinthians. E ele chegou e deu a letra para o Gabriel Goleiro, dizendo assim, meu velho, ele cobra todas de Cavadinha, desde a época da base. E aí, o Gabriel já sabia, ele só não sabia se a Cavadinha era para a esquerda ou para a direita. E o Cudê não sabia! O Cudê falou que não sabia. Falou na coletiva que não sabia! Aí é que tá. Então, o que que acontece? O problema da Cavadinha é, se é uma surpresa, um recurso assim que o cara nunca está esperando, tu tem a chance de se consagrar. Mas não é só o Cudê, o Zidane cobrou de Cavadinha, só que assim, ele não cobra sempre de Cavadinha. Tudo bem. Aquele momento ele cobrou de Cavadinha. Não, Zidane. Zidane. O que eu tô dizendo, o Pato nunca cobrava de Cavadinha e cobrou. Se deu mal, não tô dizendo. Também era o Pato. Mas qual é o problema? Se o cara bate todas de Cavadinha, o goleiro já sabe que é só esperar. Então assim, se o Robert Irland tivesse assim, bate uma na direita, outra na esquerda, outra chapada, outra com peito, outra de trivela, não sei o que ele fala. Aí, surpreende a Cavadinha, beleza. Se tu bate todas de Cavadinha, o goleiro vai te estudar e vai saber, esse cara é de Cavadinha, vou ficar parado. Mas é que tá, o Inter devia estar treinando o pênalti, correto? Sim. Imagina que treinou, porque tinha sido 0 a 0 para o jogo. E o Rocher não pegou nenhum na véspera. Não, mas eu tô indo para o outro lado. Será que nos treinos o Robert Irland também cavava? Pois é. Porque o Cudê diz que não sabia. Não, mas eu já não tô nem mais do Cudê. Tô entre os jogadores. Porque senão, o cara vai lá e diz assim, filho, hoje não é dia de Cavadinha. Então, pelo jeito, ninguém sabia que o Robert cavava. Então, o que que aconteceu? A pergunta foi feita para dois jogadores, o René deu uma desviada e o Cudê diz que não sabia. Mas o Lucas Dias ainda apertou. Exatamente assim para o Cudê. Cudê, ninguém viu ele treinando e ninguém chegou para ele dizendo, olha, vamos mudar a tua gente de bater. Errou. Errou, né? Porque tem... Eu já contei essa história. Teve uma vez que o Rafael Moura, no América, no América Mineiro, o Rafael Moura chegou e disse para o jogador, meu, eu só sei bater de um jeito, chapado, com a perna direita, chapada no canto esquerdo. Então, faz o seguinte, bate tu, porque o goleiro do Inter, não lembro quem era, treinava comigo, ele vai saber que eu bato assim. E aí, o cara pegou e bateu, porque o cara ia bater. Então, esses detalhes fazem diferença. Recado agora do Grupo Flex para você que está lutando com dívidas. Atenção, atendendo a pedidos, o Grupo Flex estendeu a campanha especial pelo mês do Consumidor. Clique agora no link que está aqui embaixo para você descobrir através do banner especial o desconto que você vai ter na sua primeira parcela com o Grupo Flex. É a tua chance de mudar o placar financeiro a teu favor até o final deste mês de março. Acesse agora grupoflex.com.br e aproveite o seu desconto para começar a sua jornada para o verde. Debate Raiz e Grupo Flex torcem por você nesta grande virada. Ô Davi, eu quero conversar contigo, não só sobre o Mike que vai para a caixinha, a gente pode falar disso depois, sobre os jogadores que talvez precisem ir para o departamento médico. Gustavo Nunes, por exemplo, o Diego Costa também saiu sentindo algum desconforto, qual é a situação? De todos, o Diego não preocupa tanto, tá, Meneghete? Ele saiu sentindo um desconforto, foi atendido ali no banco de reservas, mas a gente viu ele andando na zona mista e ele não apresentava nenhum tipo de problema, mas vai ser avaliado. O mesmo vale até para o PP, o PP tomou uma pancada, ele ficou meio grogue, ficou no banco de reservas, depois foi para o vestiário a avaliação hoje. Agora, o Gustavinho, ele requer uma atenção especial. De acordo com o Renato, ele teve um corte profundo no tornozelo, na entrada do Robinho do Caxias, ainda, né, no segundo tempo, que provocou a sua substituição. Vai passar por exames, foi um corte, foi um corte, não foi uma lesão ligamentar, por exemplo, mas vai ter que ser avaliado e é um jogador bem importante. A gente pode colocar nessa lista aí, ainda dois atletas que são assuntos de departamento médico. O primeiro deles, Pedro Jeromel, que ficou de fora do jogo por conta de um desconforto muscular e pelo discurso do Renato, ainda permanecerá fora do time para o final de semana no primeiro enfrentamento da final e o Cuiabano, que está em reta final de treinamento, de retreinamento da parte física, mas ainda não está confiante. Renato diz que quer conversar com o Cuiabano, mas que não tem nenhum prognóstico de retorno, não consegue estipular o prazo para a volta desse jogador, Meneghete. Ok, e o Renato falou sobre a questão do Mike, que teve uma força excessiva empregada naquele lance, pode ter sido sem querer, imagino que sim, mas fez a falta e ficou passível. Podia ser cartão amarelo, podia ser cartão vermelho e o Renato falou sobre isso. Eu sou totalmente contra a violência, como o Mike foi sem querer aquela jogada no adversário e ele mereceu ser expulso. Por falar nele, ele foi multado por mim em 20 mil, porque ele está no Grêmio, ele está bem, temos ajudado, mas ele colocou em risco uma classificação para uma final, o Grêmio é muito grande para um jogador cometer um erro tão infantil, da maneira que ele cometeu naquele momento do jogo. A nossa sorte que estava 3x0. Bom, eu acho que está certo em punir, eu só fiquei curioso e é por que o Renato revelou o número, Bajé? Por que ele deu que ele vai ser punido em 20 mil reais? Eu penso que é justamente para chamar a atenção do quanto o Renato ficou pé da vida, eu falava ainda na minha transição, olha, se a gente conhece o Renato, até bom para o garoto que ele foi expulso agora no final do primeiro tempo, o Renato ainda tem tempo de tentar mudar alguma coisa no vestiário, porque ele foi muito imprudente. Não tem como tu ir com um, não tem, o cara passou, tu não vai ter como tu disputar a bola lá no alto com o pé no rosto do jogador, foi muito imprudente. E o Renato diz uma coisa que é muito verdade, que chama o Mike para a realidade, é diferente o peso do que ele enfrenta agora jogando com a camisa do Grêmio do que ele tinha, por exemplo, jogando com a camisa do Guarani de Campinas. Eu acredito, e aí a minha única dúvida é assim, poxa, talvez não fosse o caso de expor, porque senão tu vai ter que expor punição para todo mundo, mas eu acho que o Renato faz questão justamente para puxar a orelha publicamente, só que ele inviabilizou o roteiro. Eu acho que ele abriu um precedente perigoso. Porque uma coisa é tu dizer publicamente, tu está punindo o Mike e dá um número de 20 mil reais. E se fosse o Soteldo ou o Diego Costa, que tivessem, não foram eles, vai ter que revelar, que aliás estão muito bem, tivessem um ato imprudente e força excessiva, fossem expulso desnecessariamente, o Renato daria o número? Se fosse o Soares, o Renato diria isso publicamente ou diria que lá dentro do vestiário a gente resolve? Acho que o Renato é um precedente perigoso. que é uma situação de uma pessoa que conhece o vestiário do Grêmio e conhece o Renato. Ela me disse o seguinte, o Renato fez isso para responder o outro lado que o Maurício saiu e não aconteceu nada. Ah, não. E aí ele fez e mostrou que a punição é grande no Grêmio para dizer que ali tem comando. É possível e ele está certo e a letra tem que ser entendida por internacional. Não, não, mas só um pouquinho, senhores, possível tudo é, não estou duvidando da informação do JB, até porque não tirou isso da cabeça dele. Mas não, não, menos, aí não dá. Nós vamos achar agora que eu sei que existe essa granalização, a gente vive desde muito cedo, desde que a gente nasce toda essa granalização, mas eu não imagino. Para mim, mas é só a minha interpretação, para mim o Renato vai para deixar muito claro o quanto, porque ele dificultou, ficou claro para quem assistiu o jogo ontem. A expulsão do Mike, o jogador a menos, atrapalhou todo o jogo do Grêmio. Mas o Renato não costumava fazer isso. O Renato nunca fez isso. Mas é esse porém que a gente não sabe. É que é muito forte, é um dia depois de uma expulsão também de uma forma inconsequente e responsável. Eu só não acredito que seja. É muito forte, né? Pode ser? Claro que pode. Eu só não acredito que seja. Tu é um matemático do programa, até porque tu é um cara que lida com bastante cifras, né, Meneghetti? Na KTO eu tenho me dado muito bem lá. É, não, eu me ferrei. Cara, eu me quebrei nos dois jogos do meio de semana da KTO. Meio de semana, não, começo de semana. Não, normal. Mais um dia na vida do JB entregando grana para o sueco. Mas dito isso, Meneghetti, a punição representou e me passaram aqui também 10% do salário do jogador. Sim, 200 mil então ele ganha. É 200 mil? É. Eu ia te perguntar isso. Ah, tá, tá, tá. Tu sabe, né? 10% Aí já não é não, 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 não. 200 mil. Tá bom. Então, foi essa situação. É um valor bom, mas não é um valor, tanto é um alto assim. Tanto que o Renato cita, não, aqui todo mundo ganha bem, ganha em dia e tal. Tal. Então, é isso. Foi 10% do valor do salário do jogador. Eu só quero pegar um ponto do que o Davila falou ali a respeito do Gustavo Nunes na questão de o que eu... Ó, e antes que me chamem de chorão, eu tô reclamando de arbitragem com o Grêmio ganhando. Eu reclamei de arbitragem no jogo lá que nós ganhamos do Caxias e reclamei de arbitragem no jogo que nós ganhamos do Caxias ontem de novo. A única coisa que eu cobro é critério. O Gustavo Nunes, ele está autorizado pelos árbitros a apanhar. Porque o Gustavo Nunes, ele não dá drible por dar. Ele não volta pra fazer firula. É o estilo dele. Ele é rápido, ele tem 18 anos, ele é habilidoso e ele não tem medo dos zagueiros. A apanha. E aí, sabe por que que tem um árbitro de futebol? Porque se criou lá um total de 17 regras e uma regra de número 18 que a gente aprende quando vai estudar arbitragem, que é a regra do bom senso. Tem um lance ontem, antes da lesão do Gustavo Nunes, que ele toma ali uma foissada do zagueiro do Caxias. Sabe o que acontece? Ele olha e diz assim pro Jean-Pierre, pô, e aí professor? O Jean-Pierre vai lá e espinafra ele. E o zagueiro que bateu? Tá tudo certo. Então, vai lá e orienta então quem bateu. Não vai orientar o cara que apanhou. O lance do Robinho ontem, olha, o Robinho só entra pra pegar, não tem mais nada. Ele entra pura e simplesmente no tornozelo do jogador. Tá na frente do Jean-Pierre, tá na frente do assistente, é na metade do campo. Mas vão fazer o quê? Nada. Nada. Eu sou favorável a uma nova regra da FIFA. Acaba com o VAR e cria um robô. Tem que criar um robô. A transmissão do Baldass teve, a minha também, com drone. Põe um robô com drone ali. Põe um robô. Os caras não vão errar mais. Chega dos caras dizer que não enxergaram, que o cara do VAR não ouviu, que o cara não chamou. É sempre a culpa no Zé Linguista, no Zé Linguista. Não, 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 não. Chega. Põe. Põe um robô, que daí acabou. Não adianta mais Jean-Pierre, Daronco, Klein. Eu não tenho medo de juventude, com todo respeito. Eu tenho medo do Eduardo, das duas finais. O Renato tirou do Jean-Pierre, mas acho que o Jean-Pierre estava em campo. Ele tinha que ter vindo. Claro, estava na frente do Linguista. Tem um atenuante que isso tira a, vamos dizer assim, a maldade do jogador adversário, que é, ele é tão rápido que ele dá o toquinho, o cara claramente ele chega atrasado. Mas é falta, machucou e tudo mais. Só que posso fazer só uma consideração ainda sobre o Mike. Tem gente nesse estúdio, Bajazi, que se tiver 10% do salário, dá mais do que 20 mil. Multa de 10% do salário. O cara dá mais de 20 mil. Está nesse estúdio. Não vou falar quem. Se vocês me tiram 10% do salário, inviabiliza um semestre. É, olha aqui, eu vou tirar o JB do celular agora. Boa, vedeira. É tu que vai falar do ativo hoje? Eu vou falar do ativo. Um minuto e meio sem celular. Olha só, estou complicado. Olha aqui, ativo Ultra Blackhead, contém quatro cápsulas. Tu está lendo, tu não conhece o ativo? Ele é suplemento alimentar, e é por isso que ele não te faz, não te dá nenhuma contra-indicação, não te traz problema. Com iogurte, que nem o JB, pode tomar com água, como quiser. Pode, ontem tomei iogurte de morango depois da minha janta, faz parte, é normal. Aí, é assim que funciona. Fala do ativo. Olha só, ativo, não tem contra-indicação, não vai te trazer aquele probleminha no coração, tu toma, duas horas depois, já começa a dar aquele tchananã, que o Baldácio fala, aquele trick-trick. Arrumei uma maneira de tirar o JB do celular do programa. Aquela situação toda, então faz o seguinte, pega no link que está aqui embaixo, o linkzinho sigiloso, vai chegar na tua casa. O link é sigiloso, o cara não vai achar o link, o link é sigiloso, beleza? Valeu, Weber, está inovando, vai no link aqui, o link é sigiloso. O bom é que a publicidade está bem mais longa. Exatamente. E aí, ou se não chama aqui, tem 0800. O Dilson mandou o regalador outra maneira de entregar. É óbvio, porque assim, tu vai, e aqui, eu estou fazendo uma mistura de todos vocês, essa caixa ainda está, está sobrevivendo. Essa eu escondi bem, essa ação de ver. Amanhã já não tem mais. Está sobrevivendo essa caixa. Por que é do Flamengo essa cápsula? É o Brasil de pelotas. É o Brasil de pelotas. Não, o Flamengo é vencedor. Será que é porque tu leu na caixa o Black Red? Ah, Black Red é verdade. Parabéns. É o marketing. Não é quem faz inglês. É o marketing. O KTO, o KTO, para tu que não faz inglês. Parabéns. É isso aqui. Então pega no link aqui que é mais fácil. Vai chegar uma caixinha sigilosa na tua casa, ninguém vai ficar sabendo que tu está precisando do ativo que vai melhorar a tua vida. Eu só acho que tu, talvez sem querer, né, Meneghete? Porque eu não sei, às vezes acho que tu faz tudo por querer, mas vamos lá. Sem querer, tu causou um constrangimento ao JB. Por quê? Por quê? Porque tu não pode botar o JB a fazer o merchandise do ativo ele tendo que ler a caixinha. porque ele não consome o ativo. Consome, sim. Consome. Ele ficou lendo. Estudar isso para o Baldasso. O Baldasso decorou. O Baldasso já sabe. É a mesma coisa que tu entra aqui o produto... Eu estou distribuindo o jogo. Eu estou distribuindo o jogo. Vamos falar sobre balé e tu coloca ele no fazer. O JB pode até não consumir o ativo, mas precisaria. Mas claro. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o ativo, o grande para caras da minha idade, 34, 35, ele não vai fazer diferença na primeira, ele vai fazer diferença na segunda. Eu acho que ele faz segunda, terça, quarta. Não, não, na segunda. Sábado e domingo. Eu acho que faz todos os dias. Não é só na segunda-feira. É que tu te mantém, entendeu? Não é só na segunda-feira. Não, eu sei, mas é que tu te mantém em alta performance. E essa é a grande diferença. Você que vai ser novo cliente aqui do Debate Raiz, peça o JB para fazer o Merchan. Tem 12 minutos o Merchan do JB. Muito boa, muito boa. Vamos fazer superchat agora, meu caro Weber. Pode ser? Antes do Tiger. Então, em nome de pôquer, líder no patrocínio de atletas na competição Libertadores da América, vem aí a Munique com o superchat. Olha o Grêmio Neto. Aqui, Baldacinho não fica bravo com o Inter. Tu sabe que torcer para o Inter é como namorar sem ativo. No começo até parece que vai, mas na hora a H sempre cai. Tem sido assim, infelizmente. O Alexandre Bueno. Se não tem problema em criticar, qual o problema em criticar a imprensa? O Florimar Dickel. Boa tarde. Sugiro a Munique que escolha um time do interior. Assim aumentam as chances dela poder torcer numa final de gauchão. Abraço de Alvorada. O Ravel Sampaio. A cavadinha não é só um ato egoísta. Tem que ter tamanho para fazer. Romário já fez. E Dani, final da Copa 2006. Soares no Maracanã. Robert Renan, não. O William de Oliveira Mota. Queria que fizessem o mano a mano do Granal agora. O Silvio Mascarenhas. Menegas sentiu que o Grêmio está na final. Atacou até o Fabris, que é um excelente profissional. Calma, Menegas. Silvio de Atlanta, nos Estados Unidos. O Anaximandro Soster no mano a mano disse que o Cudê era mais tático que o Renato. Por isso escolheu ele. Tonho da Lua nunca ganhou nada aqui. O Barcelos ama política. Vai ser ministro dos esportes. Diz o Renato de Souza Silveira. O Andrei Quadros. Inter fechando os treinos. Quando foi o Grêmio, teve nota de repúdio. Todo mundo fecha os treinos. Não, mas o Inter não fechou o treino para a imprensa não poder ir lá. Fechou o treino igual. Não, não, não. O treino está fechado. A colocação do Renato foi uma pirraça. Eu sou ex-presidente e não tem nada a ver com a SEG. O que eu faço aqui não tem nada a ver com a SEG. O Inter está fechando o treino. A única diferença é que a justificativa é outra. Mas é toda a diferença. O Inter está fechando o treino. Está fechando o treino. Está fechando o treino. Está fechando o treino. Vou deixar bem claro. O Inter está fechando o treino. Não é para dar bola. É porque está em uma crise. O Grêmio fechou o treino, como disse o Renato. E chegou até a dizer depois, assim, se vocês melhorarem, eu abro o Bagé. Ponto. Não pode tirar isso do contexto. Eu não estou saindo do contexto. Eu estou dando a minha opinião. A minha opinião não necessariamente seja igual a de vocês. Qual é a tua opinião? Eu só estou indo de acordo com o que acabou de dar isso. Mas qual é a tua opinião? O que coloco lá com o Andrei, Inter fechando os treinos. Quando foi o Grêmio e teve nota de repúdio. E por que teve nota de repúdio? Eu acabei de explicar que a única diferença é a justificativa. Sim, eu estou lá, João. A justificativa do Renato foi que era uma... Retaliação. Uma imprensa. E aí, quem é que fez a nota de repúdio? O que está... A SEG. A SEG fez? Que eu não concordo, tá? Não, mas a SEG... Foi nota ou foi... Eu também não concordo. Foi nota ou foi a manifestação lá? Não, teve nota e teve manifestação. Teve nota e manifestação. E eu não concordo também, confesso contigo. Acho que a SEG não tinha que ter feito nada. Mas respeito que faça, direito dela. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Bajési. Só para repor aqui e contextualizar o que está descontextualizado por ti e pelo rapaz ali. Vamos embora. Primeira questão. Eu não concordo com nota da SEG. É um direito da associação. Mas eu, como jornalista, diplomado. Busquei meu diploma essa semana. Parabéns. Vamos lá. Fazia um tempo para fazer. Foi na parede. Foi na parede. É. Vou atrás de... Aqui, ó. Aqui atrás de ti. Vou botar aqui, ó. Aí... É que eu nunca tinha buscado meu diploma. Eu fui lá na faculdade. Vai botar ali, ó. Aí... O que acontece, Miragetti? A SEG fez. Eu não concordo. Eu acho que cabe a gente avaliar se é bom ou ruim, porque é a nossa missão. Mas, assim, os caras fazem o que querem. A única coisa que a gente discordou é... Quando o Grêmio solta uma nota e o Grêmio contradiz-se o Renato, dizendo, fechamos porque achamos que a privacidade vai nos dar bola, vai nos dar futebol nessa reta final. Tudo bem. Beleza. Claro. O Renato dizer assim, vou fechar porque vocês da imprensa criticaram e quando vocês se comportarem eu vou... É quase uma barganha. Olha, se falar bem de mim, vou deixar ver o trem. A gente não ia falar de um bagé e ignorar isso. Então, aí eu não concordo. O Inter claramente está fechado. O Inter claramente está fechado no seu canto porque está todo mundo em crise, envergonhado, então vão se esconder. Mas acabou de contextualizar e só sendo favorável a mim. Não teve a nota da direção. Vocês lembram que eu até, inclusive... Mas a nota foi por isso. Calma, gente. Foi por tentar barganhar a opinião da imprensa. Calma, gente. Não, a nota não foi por causa de barganha. Claro. A nota está dizendo que a decisão não tinha sido do Renato. Vocês lembram bem que eu cheguei aqui e falei... Não, a nota da SEG. Ah, não. Embora eu não concorde. Eu estou falando da do Grêmio. Vocês lembram que eu cheguei aqui e ainda falei isso. O jogo foi num sábado. No domingo eu falei com o Antônio Brum porque o Antônio Brum não tinha gostado. Eu disse assim, o Renato manda no Grêmio e o Renato diz na frase o seguinte. A partir de agora não é o presidente que vai decidir. A partir de agora eu que estou decidindo e vou fechar o treino. E aí eu ainda trouxe aqui expus que a visão, a palavra da direção é de que o Renato usou aquilo ali tentando trazer para ele um poder que naquele momento não tinha sido decisão dele. Só isso. Não, mas assim, isso é normal. Fechar treino é um jogo. Eu não... É que assim, não, fechar treino sempre se fechou. E o Renato fala assim, ah, que vocês estão atrasados. Não, meu filho, o Abel em 2006 fechava... O Muricy fechava treino em 2005. É, o Bruno não é fechou treino. É, sabe, qualquer outro técnico... Todo mundo fechou treino. Não é o Renato que está implantando isso. O que nós estamos debatendo é justamente essa situação. É tentar, entre aspas, trocar. Eu faço... Lá em casa ontem eu fiz uma punição. A Isabela não estava se comportando bem, eu tirei o iPad dela. Disse, ah, tu não vai ver o iPad dela. É isso que o Grêmio feriu fazer. O Renato, na verdade. Ah, enquanto vocês não se comportarem, fica fechado. Isso a gente sabe. E isso é jardim de infância, gente. Isso aí é pré-primário. Isso é pré-primário. E não ia acontecer. Nós não vamos deixar de criticar por causa disso. E ninguém vai mudar a opinião, vai elogiar o Grêmio, vai criticar por quando o treinamento fechou. E quero dizer que lá em casa também não deu certo, porque a Isabela continuou não me respeitando. Tem as com o iPad, sem o iPad, ela fez o que ela quis. Tem as punições do TJD. Pra... Pra quê? Pra... Pra torcedor baderneiro. Cesta básica. Não, tira a sobremesa. Ó, se não te comportar vai ficar sem sobremesa. É, aí o cara não quer comer sobremesa. O Renato podia trocar por cesta básica, né? Ó, quem me criticar, eu faria com o maior prazer doar cesta básica, imagina? Mas tu ia doar pra caramba. Quem me criticar vai doar cesta básica. Pronto, e os treinos lá fiquem atribuadados. Tá, mas daí se a gente fizer quem me elogiar vai ganhar uma cesta básica. Aí é só repor. Porque a gente critica e elogia o Renato. Mas aí as entidades iam ganhar cesta básica. Não, não, não. Eu tô dizendo a gente. Mas nenhum de nós gosta de crítica natural. Não, eu sei, mas a gente elogia e critica. A gente elogiu. Porque eu quero dizer que a gente elogia e critica na mesma proporção. Ia ficar no 0x0. Exatamente. Elogia e critica. Zapei, o aplicativo que te permite resolver os débitos do teu veículo. Baixa o aplicativo agora gratuitamente aqui embaixo no link que tá na descrição do vídeo. Clicou ali, baixou, credenciado pelo D3RS, resolve o teu IPVA 2024. No mês de março ainda pode conseguir um bom desconto. Isso pra quem tem pontuação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Desconto concedido pelo D3RS, que é parceiro da Zapei. Tu paga isso no teu cartão de crédito, o IPVA de 24, outros débitos em 12 parcelinhas. E isso aí tu vai colocar ali um cupom promocional, que é DEBATERAIZ20, que significa um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Baixem agora gratuitamente o aplicativo da Zapei no link aqui embaixo na descrição. Ô, Taigor. Taigor, gente. Vem pra cá, Taigor. E o que vai acontecer com o Robert Renan? Meneghete, o Inter não deve rescindir o contrato ou liberar o Robert Renan, tá? E isso tudo em função de dois motivos principalmente. O primeiro deles, a dificuldade que o Inter teria de repor a ausência do Robert Renan no elenco. O Inter já tem um número baixo de zagueiros, são quatro, se contar o Hugo Malo, que pode fazer a função, é cinco. E liberar o Robert Renan significaria ir atrás no mercado de outro zagueiro em um momento onde a janela está fechada e só haverá a janela dos estaduais a partir do dia 1º de abril. Então, seria um movimento considerado complicado pro Inter fazer no mercado. E o segundo, o dinheiro que poderia ser rasgado liberando o Robert Renan, Meneghete. O contrato feito pelo Robert Renan, e o presidente Nessandro Barcelos deu uma pista disso na entrevista coletiva pós-jogo contra o Juventude, onde ele disse Preciso me segurar, mas tenho que pensar também no trabalho que foi feito. É justamente em alusão ao contrato que foi feito com o Zenit para a vinda de Robert Renan. Onde o Inter tem um vínculo com o jogador até o final do ano, mas se ele for vendido e a tendência é que ele seja vendido para o futebol inglês no mês de julho, o Zenit paga 4 milhões de euros ao Internacional. Também em alusão a uma dívida da venda do Iro Alberto do Zenit para o Corinthians. Com isso, Meneghete, pela dificuldade de encontrar outra peça no mercado de maneira emergencial e pelo dinheiro que poderá vir e deverá vir pelo Robert Renan, algo em torno de 20 milhões de reais, o Robert Renan deverá seguir como jogador do Internacional, mesmo tendo um ambiente prejudicado depois da eliminação. Diante disso, Leonardo Meneghete, estamos diante de uma impossibilidade por questões financeiras, contratuais. Tem uma cidade muito aprazível na grande Porto Alegre, Alvorada. Eu gosto muito dessa cidade e tenho certeza que o Robert Renan vai gostar também. Lá, inclusive, ele deve treinar até o término do seu contrato ou da dissolução dele no meio do ano com a sua venda. É um bom lugar, Alvorada. Tu vai aproveitar, Robert Renan. Ô, Baldasso, como o discurso está representando a torcida colorada e tu faz isso muito bem, eu acho que vale. Eu acho que é o que o torcedor colorado, inclusive, gostaria de ouvir de um dirigente. Mas a gente tem que ver uma questão prática de administração, tanto de ambiente quanto de negócio. É claro que o Robert Renan, no primeiro jogo que ele tomar no Beira-Rio, que ele joga no Beira-Rio, ele vai tomar uma vaia que vai se ouvir na lua. Na lua, os caras vão ouvir a vaia, o Robert Renan. E isso é um perigo até para desestabilizar um jogador. Este é um risco. Mas o Inter precisa de zagueiro. Pois é, mas aí é o seguinte, uma das primeiras palavras que tu utilizou aí foi ambiente. Não há mais ambiente para esse rapaz jogar com a camisa do Internacional, o Meneguete. Não vai haver perdão. Não vai haver perdão. Não há o que se faça. Primeiro porque ele vai entrar eventualmente. Ele não é titular. E quando tiver que ser, vai ser uma dificuldade. E outra, eu acho, essa é uma visão minha, que ele ser rigorosamente punido, quem sabe até com a sua saída do clube, seria um exemplo importante para o vestiário do Internacional. Porque se o que ele fez passar batido, aí pode tudo no vestiário do Inter, né? E o que o Cudê fez? E o que o Cudê fez de entregar uma classificação para o Juventude e ser embrulhado pelo Roger nos dois jogos? Aí fica por isso. Nós estamos de acordo. Para mim, a maior culpa de todos ali é do Eduardo Cudê, que foi engolido durante dois jogos, deu uma entrevista desastrosa, em que ele não sabia nem como é que o Robert Renan batia a pênalti e que ele não definiu os batedores de pênalti. O Guri virou para raio. Uma várzea total. Então, pode ser. Pode ser. Mas o grande culpado, eu estou de acordo, o grande culpado é o Cudê. O Cudê, na entrevista coletiva, ele sequer demonstrou indignação. Nada. Vocês notaram isso? Ele estava como se nada estivesse acontecendo. Eu acho que tem alguns caras ali, e talvez o Cudê seja um deles, ele não tem noção do que está acontecendo na volta dele. É aquela analogia que eu faço do cartão de crédito. As contas agora, elas estão sendo pagas por todo mundo. Mas não é o Robert Renan que é culpado, que não faz, sei lá, quantos anos que o Inter não ganha um título. Só que ele errou no momento que o Inter poderia encaminhar um título. Então ele vai pagar essa conta. Mas o Cudê não demonstrou indignação nenhuma. Aliás, eu acho que o Robert Renan chegou com uma quantidade absurda de torcedores lá que ele nem esperava. Eu tenho certeza que será o dobro no dia que ele sair no aeroporto. JB. É que o Robert Renan não vai sair por uma questão negocial que é muito interessante. O Tiger falou aí. Ele é um cara que está pré-vendido. O negócio não está todo certo. Mas a tendência é que seja. Porque o Corinthians não quis ficar com ele porque eles queriam só seis meses. e o Inter ganha quatro milhões de euros. Uma parte porque acertou com o Zenit dizendo ó, eu abrigo o teu jogador aqui por seis meses porque tu não pode fazer Rússia e Inglaterra porque não tem hoje relação. O cara vem aqui, faz uma ponte, joga seis meses, ajuda o Inter que só tem quatro zagueiros. Esse é um ponto importante também. Na teoria, agora não, mas na teoria. E aí fica até metade do ano e depois eu ganho quatro milhões de euros. Uma parte do Yuri e Alberto que eles não queriam pagar e outra parte a taxa de vitrine por fazer essa negociação. é um negócio que vai render dinheiro para o Inter e o Inter não vai, ah, vai para a Alvorada. Não vai. JR Cimento, um dos maiores distribuidores de material de construção do sul do Brasil. Presta atenção nesta mensagem. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa para chegar de líder. Ferro, laço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe para depois. 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido? Abraço. E a JR Cimento tem indústria própria de telas e treliças. Vai construir, vai reformar. JR Cimento é o teu lugar. Superchat, vamos fechar em nome de pôquer, Monique. O Adriano Cassol, meus queridos, foi de vocês. Acompanho Menegas e Valdasso nos últimos anos e quero observar que o meu querido Valdasso, em cada ano da gestão Barcelos, envelheceu 3 anos. É, deu uma envelhecida. Um abraço ao Adriano Cassol, que eu em seguida encontro lá, nos óculos que eu levo, meu filho Valentim, no Beira Rio, encontro ele lá, coloradasso. Aliás, ele estava prestigiando os nossos programas que a gente fez no estúdio da Pro Hub lá em Atlântida. Grande figura. A Mariana Luz Rocha, Bajé, meu time me decepcionou. É verdade, mas o Grêmio Show, que aqui ganha tudo, não ganha a Recopa Gaúcha do São Luís. É o Grêmio Show. Vice-campeão da Recopa Gaúcha. Tô tisse, fiquei tisse. Bernardo Medeiros Júnior, tendo o Barcelos como presidente do Inter, não teremos mais protestos. A torcida está indignada, mas as torcidas organizadas estão com o presidente. Me choca e me surpreende que na gestão Barcelos não há protesto de torcidas organizadas, mesmo quando os motivos aparecem. Isso é curioso. Não é curioso. Existe uma boa relação, uma aliança da direção com a torcida organizada. Mas dito isso... Boa relação tem contigo. Eu tenho boa relação contigo e tu me xinga todos os dias aqui. É verdade. Dito isto, dito isto, não faz nenhuma diferença o cara bater bumbo, fichar muito. Ah, não, o JB. Ninguém joga mais ou menos por isso. O JB tirou o peso dos torcedores. O Bagé, o Bagé, o Bagé, o Bagé, o Bagé, eu queria que o... Aí quer criticar o Robert Renan. Eu queria que o JB soubesse o que era o portão 8 do Beira-Rio na década de 90 e o que ele significava em matéria de pressão. Aí ele ia saber o que significa o protesto. Não era isso que fazia os caras jogarem bem. JB, tu tá... O torcedor, não. Assim, ó, o torcedor ir no estádio depois do jogo, vaiar, o cara sentia a pressão, beleza. Mas assim, botar uma faixa de protesto, ninguém joga mais por causa de uma faixa de protesto. JB, os protestos conseguiram tudo na história da humanidade. Foi através de protestos de mulheres rasgando e queimando sutiãs que elas conseguiram igualdade na década de 60. Tu vai, tu vai inutilizar, tu vai querendo me dizer que protesto não vale a pena agora, rapaz? Não, eu tô falando de torcida. Monique. O Pablo Ferrari, o ser humano é incrível, não aprende, não muda. Bagé falando que o Baldass tava soberbo, falando do Inter. Agora o próprio acusador Bagé tá fazendo o mesmo. O Renato adora dar chacota na imprensa e nos rivais. Hipocrisia impera nesse país. É bom o poder. Eu só queria ponderar que cada vez que o Renato fala da imprensa, ele dá uma relevância da imprensa gigantesca. Não desconsiderem isso. No fundo, no fundo, o Renato talvez não tenha percebido. A imprensa adora. No fundo, a imprensa reverbera e adora que o Renato vai lá e responda para a imprensa porque ele dá relevância aos jornalistas. E tem uma outra coisa importante, Meneghete. As pessoas sempre perguntam por que vocês podem criticar o Renato e o Renato não pode criticar. Gente, é que nós não importamos. O objeto de análise é o Grêmio, é o Inter. Ele é o treinador. Nós somos só interlocutores pra vocês, torcedores. O que pensam da gente não interessa. Não interessa pra você, não interessa pra ninguém. O que interessa é o Inter e o Grêmio. Quando o Renato, esses dias alguém fala assim, ah, o Renato pegou o César. Uma vez pegou o JB lá na época da outra revolução. Ah, porque pegou o fulano, não sei o quê. Cara, seja César, JB, fulano ou programa, ele só jogou pra cima. Ele só jogou pra cima. Vai lá, Mônica. Cuidado com esse Renato pegou o JB aí porque o Renato era pegador. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E tu também. Não, mas é isso esse negócio de Renato? Fica tranquilo. Acho que é Maristela a mulher dele, né? Há 40 anos. Adriano Liberaleço, duas coisas importantes. Primeiro, não tem possibilidade do Grêmio ganhar do Inter na final. E segundo, se o Mike foi multado em 20 mil, o Kahneman está devendo quanto à conta do clube? Ah, não vai querer botar Kahneman em Mike na mesma frase. Imagina chegar no Kahneman e dizer, o que bate em Chico bate em Francisco. Ah, não, não. Não, mas é que não é. É o que eu estou dizendo. O Renato abriu um precedente. Mas as expulsões do Kahneman são diferentes. São naturais. Não, ele já multou outros jogadores lá atrás e tudo mais. Mas assim, se chegar do Kahneman e dizer assim, nós estamos tirando 20 mil do teu salão. Vamos tirar sim. O Kahneman, a esposa dele queria que o filho nascesse em Buenos Aires. Ele disse, não, o Pagão de Médio vai nascer aqui. O Kahneman que anda comendo churrasco com o Fabiano Baldassa. É vizinho. Tu não precisa contratar segurança mais. Tu mora entre Vila Sante e Kahneman. Tá bem. Vamos lá, Monique. O Matheus Dias por aqui não é mole não. Tem o Gustavinho, o Diego Costa e o Pavão. Eu não li no ritmo, né? Que porcaria isso. Não, porcaria é rima, né? Porque o trio tá bom. Barbaridade. O Motor Navea, eu trocaria uma dúzia de André Henrique por um Victor Feijão. Bom jogador. Lá vem o Abelão cheio de paixão, tá dizendo o Alain Rodrigues. O canal Plonguer por aqui. Inter não se vá, vem ano, vai ano e continuam sepultados. Ótima semana, santa a todos. E William Rodrigues, tudo não, Bajé. Recópato perdeu e nem quis a medalha. Mariana Luz Rocha, 800 mil de renda que vão pros cofres do clube que tem estádio. 1,7 milhão que vai pra administradora falida do estádio que vai a Leilão. Time que nem estádio tem. Um clube que vai pra final e outro que não. O Rony Coelho pedindo pra perguntar ao Baudaço se o Valencia tivesse errado a cavadinha dele também exigiria a rescisão? Não errou. Eu não vou falar suposição. Então o problema não é a cavadinha. velho, quando tu toma uma altitude... O que foi melhor? O pênalti perdido pelo mercado ou pelo... Porque os dois erraram ou pelo Robert Canard? O mercado bateu o pênalti. O mercado bateu o pênalti. Os dois erraram. Seriedade. No cálculo vale a mesma coisa. Tanto que vocês não viram eu citar de forma crítica o mercado em nenhum momento. É do jogo. A pênalti é do jogo. Que o Robert... Os dois erraram. Bajé, é que assim... Os dois erraram. É aquela história. Tem diferença. Todo mundo pode bater o carro. Tu tá ali, aconteceu, o ego e tal, 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 tal. Agora, se tu pegar e cruzar a Ipiranga e passar todos os sinais vermelhos e der um acidente, é óbvio que a culpa vai ser muito diferente de quem teve um acidente de trânsito por uma casualidade. Foi uma casualidade a perda do mercado. O outro foi completamente responsável. Hoje tu tá meio fora da casinha, né, Bajé? Vamos fechar o único com a enquete, por favor? Foi boa a minha canalogia, hein? Foi boa? Foi boa. A pergunta é quem jogou melhor nas semifinais? Grêmio, 67%, Juventude, 33%. Menegas. Eu discordo na maioria ali, tá? Eu também. Pra mim, Juventude é o melhor. Eu também. Pra mim, Ju... É, eu acho que sim. O Ju, com o que tinha e o que podia fazer, o Ju gastou a bola. Eu acho que sim. É que o Grêmio ganhou, né? Acho que o que pesa é isso. É a ter vencido os dois jogos. É, vencer os dois jogos. É a reta final da explosão de ofertas imperdíveis na San Marino. Está rolando o Big Bang Fiat na San Marino até sexta-feira. Você tem a chance de garantir o seu Fiat dos sonhos com descontos imperdíveis, condições especiais de pagamento. Olha só, o Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2024 com R$ 5.000 de supervalorização no teu usado. 30% de entrada e taxa de apenas 0,99 ao mês. Isso mesmo. Apenas 0,99 ao mês. Vem até nossas lojas e faça parte deste evento imperdível. Mas tem que correr rápido. É até sexta e são poucas unidades. Duas lojas em Porto Alegre da San Marino na Avenida Ipiranga 7110 outra na Oto com vências lá na Zona Sul e ainda uma San Marino em Viamão e outra em Gravataí. Sem comparação o Fiat é na San Marino. Vamos fechar com a dupla. Tiger, fecha de Inter. Meneghete, o Inter tem reforço chegando amanhã no CT Parque Gigante. O único atleta que estava na data FIFA servindo a sua seleção que é o Rafael Borré. Ele está voltando de Madrid, na Espanha onde ontem ele participou da vitória da seleção da Colômbia por 3x2. Sobre a equipe da Romênia ele entrou no segundo tempo e participou dessa vitória. Amanhã ele volta à rotina de treinamentos e é uma opção para o técnico Eduardo Cudê pensando na estreia da Sul-Americana na próxima terça-feira contra o Belgrano lá em Córdoba. Meneghete. Obrigado TJ. Dá a Vila fecha de Grêmio por favor. Treinamento hoje à tarde já Meneghete de olho no Juventude o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho algumas avaliações serão feitas mas o que é muito comemorado pelo Renato e pela delegação gremista é a volta do Soteudo. Soteudo ontem entrou em campo jogou 20 minutos foram 55 dias de recuperação e ele fica como alternativa para a final. Não tem nada de titularidade por enquanto hoje Soteudo é reserva até para uma recuperação física melhor. Obrigado Dávila obrigado a dupla fechando a conta para KTO.com a nossa casa de apostas cupom promocional DEBATE entrega a vocês um bônus de 20% no primeiro depósito todo mundo para brincar para se divertir. Marques Pan também conosco onde o pão é sagrado maior fabricante de pão francês do país empresa que patrocina oficialmente a dupla Grenal no futebol masculino e no futebol feminino e o Grupo Flex que quer te ajudar a entrar no verde tens financiamento veicular dívida bancária ou de financeira renegociadas mas não sabe se na tua parcela que estás pagando mês a mês tem juros abusivos entra agora em grupoflex.com.br barra debate raiz hoje eu vou entrevistar o Jorge Andrade no meu canal do youtube ao vivo 8 da noite famoso 20 horas Jorge Andrade diretor da base do internacional hoje no meu canal do youtube feitoria gurizada vai um abraço finalmente vamos retomar a partida o poder ficou no chão foi chamado atendimento médio vou fazer outra coisa e eu? eu vou de KTO KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade quer mais diversão? vai de KTO quem conhece o brasileiro sabe que para ele pão é muito mais que farinha água e sal é um companheiro diário de jornada o pão nosso de cada dia de cada sorriso de cada vitória o pão que a gente divide com quem gosta ou que a gente esconde porque gosta demais para nós da Marques Pan o pão é muito mais que um alimento é uma missão fala torcedor do debate raiz sabe aquela sensação de estar pagando mais do que deve em financiamentos ou empréstimos o grupo flex chegou para mudar esse jogo especialistas em combater juros abusivos e reorganizar a sua vida financeira eles estão prontos para te ajudar com o grupo flex você vai além de resolver dívidas você transforma a sua vida financeira visite o nosso site exclusivo grupoflex.com.br barra debate raiz que está aqui embaixo na descrição do vídeo e use a calculadora gratuita para verificar os seus contratos não perca esta oportunidade de virar o jogo financeiro a seu favor grupo flex você no verde de novo www.blogspot.com.br